Olá meu povo, tô aqui de novo pra acabar um videozinho pra vocês de que? De tema de maternidade. Hoje eu vou dar dicas de looks para grávidas e eu espero que vocês gostem, mas antes de começar, não esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais. No meu Instagram tem sempre fotos bem bonitinhas, bem bonitas e personalizadinhas, bem organizadinhas no feed, que é pra vocês acompanharem e gostarem bastante, então segue lá, arroba CuriosaJu. Aproveitando, se inscreve aqui no canal e ativa o botãozinho de notificação pra não perder nenhum videozinho. Agora simbora ver os looks. Então, quando a gente tá grávida, a gente prefere priorizar o conforto e coisas mais fáceis de você usar. Então, pra primeiro look, nós vamos falar sobre os vestidos. Dê preferência sempre aos vestidos na gravidez, por quê? Além deles serem mais folgadinhos, vai ser melhor pra você, não vai prender circulação nem nada. Eles são muito mais práticos, tanto pra colocar, quanto pra tirar e quanto pra você ir fazer xixi. Por exemplo, se você for na rua, que vocês sabem que grávida, vira Maria Mijona. Então, vocês sabem que pra poder ir na rua pra fazer um xixi, é muito mais fácil se você tiver de vestidinha, que é só levantar do que você tá usando calça, uma coisa mais apertada. Então, dê preferência aos vestidos sempre que você puder. Eu usei bastante dois tipos de vestidos na gravidez. No comecinho da gestação, mais ou menos assim, até o sexto mês, eu gostava muito daqueles vestidinhos encoladinhos, que a barriguinha ficava em evidência e aparecia mais assim, quando você não tem quase nada de barriga e quer mostrar que tem barriga. Então, aqueles vestidinhos encoladinhos que esticam são ótimos. Um exemplo foi esse que eu tô mostrando pra vocês aí na tela. Eles chamam de tecido canelado, Então, ele estica bastante e eu consegui usar desde os quatro meses até agora, que eu já tô com nove meses. Essas imagens aí é de agora, atual. Eu já tô com praticamente nove meses e eu consigo usar o vestido do mesmo jeito pra vocês verem como ele estica e depois que eu perder a barriga, eu vou poder usar também. Então, invista nesse tipo de vestido, né? E como eu acho o meu braço gordinho, eu sempre comprei esses de esticar com manguinha pra poder cobrir o meu braço mesmo, sabe? Mas pra dar um up, você pode botar também uma camisa na cintura, que vai dar mais um charme no vestido. Nesse caso aí, eu botei essa Anabella, que é super confortável, mas também você pode usar sapatilha. E pra não ficar tão básico, você pode até colocar um colar grande também, que dá um charme no look. Segundo tipo de vestido que a gente vai falar aqui, são os vestidos soltinhos. Esses vestidos eu comprei mais pro final da gravidez. Eu comprei quando eu já tava mais ou menos no sétimo ou oitavo mês, porque aqueles coladinhos eu já tava meio que enjoada, a barriga tava parecendo que tava bem maior do que já tava. Então, eu preferi começar a investir nos folgadinhos, porque também tava mais confortável pra mim. Quase todos eles têm essa amarração embaixo do peito, como vocês podem ver nesse aí que eu tô usando. Eu usei... Eu comprei esse preto de manguinha, compridinha, que eu acho mais arrumadinho. Ele tem esses bordadinhos também no peito. E ele amarra acima da barriga, dá esse lacinho, que também evidencia a barriga. E esse tecido soltinho é super confortável e muito fácil pra você ir no banheiro, como eu falei anteriormente, né? O outro vestido que eu comprei foi esse vermelhinho, que eu usei no chá de bebê da Alice, como vocês devem ter visto no vlog. Ele é de botãozinho em cima e vai facilitar muito na hora de amamentar também, porque vai ficar mais fácil de abrir e de dar o peito pra bebê, né? Que no começo a gente só sova a caleteira, então a gente precisa de coisa confortável e rápida de tirar pra dar o peito pro bebê. E nos pés eu coloquei essa sapatilha prata, que foi a mesma que eu usei no chá também, mas você pode usar qualquer outro sapatinho, rasteirinha e até uma sandáliazinha mais alta também. E o terceiro tipo de vestido são os longos. Eu não tenho muito vestido longo, como vocês já puderam ter observado, mas em duas ocasiões eu usei. Eu tenho um vermelho, que eu sempre uso ele, vocês já devem ter visto fotos, eu usei até na formatura do Bruno. E esse segundo eu usei pra ir numa formatura, que eu fui em Santa Catarina, e eu usei pra ir em outros eventos também, porque com a barriga ele ficou super prático. Atrás ele é todo de amarração, como vocês podem ver aí na foto. Eu deixei as fotos exatamente do local que eu usei, pra vocês verem como que ele fica arrumadinho, e se você quiser botar uma rasteirinha, ele pode ficar simples também. Essa tira nas costas, trançadinho, fica muito mais fácil de você enlarguecer o vestido. Se suas costas ficarem mais largas, e a barriga crescer, ele é nas costas quase toda, então vai dar pra você usar por bastante tempo. E depois, quando emagrecer, é só você apertar muito mais essas tiras. E é óbvio, como foi festa, eu usei com sandália alta, né? Mas, se for um outro tipo de proposta, você pode usar também com uma rasteirinha bem arrumadinha, que fica lindo. E o bom do vestido longo, é que você não precisa ficar se preocupando com o comprimento, ficar repuxando aqui, repuxando ali, você vai estar sempre cobertinha, direitinha, e comportadinha. O segundo tipo de look são com leggings, né? Legging, eu acho que é meio que um uniforme de grávida. Quase toda grávida usa bastante legging, porque calça jeans, se não for aquelas que tem aquele elásticozinho na cintura pra grávida, esquece, porque não vai fechar nenhuma outra, não vai passar nem na perna. E a legging, ela estica muito mais, então as grávidas preferem investir nisso. Você pode usar legging, tanto com um vestidinho por cima, mais soltinho, que vai ficar como se fosse um camisão. Ou pode usar com uma regatinha e uma camisa aberta, pra fazer a terceira peça, assim como eu fiz nesse look aí. Porque aí fica, dá um charme mais, tampa o sutiã, que você vai começar a usar aqueles sutiãs mais grossos, sabe? Que não tem charme nenhum. Então, se você usar um coletinho, ou uma camisa aberta, como terceira peça, vai deixar o look muito mais elegante, muito mais interessante também. Além de dar uma carinha muito mais moderna ao look. Terceiro tipo de look são os shorts. A gente que mora aqui no Nordeste, eu, por exemplo, moro em Salvador, tô aqui suando, derretendo. Short é sempre uma boa pedida. Só que, short jeans, como eu disse, é a mesma coisa da calça. Se não for aqueles que não tem elástico, que tem elástico na cintura, pra grávida mesmo, pra barriga, e esqueça, não cabe. Os meus short jeans não cabem mais, não abutoa aqui na frente. Então, não tem condição nenhuma da pessoa usar. Então, eu resolvi investir em shorts com elástico. Ou seja, o resumo da ópera, pra você dar uma coisa assim, interessante, uma interessância no look de grávida, invista sempre na terceira peça, porque é uma coisa que vai sair da mesmice do look. Você pode botar tanto um colete comprido, um colete jeans, um colete mais compridinho, uma camisa por cima, abertinha. ou invista também em max bijus, né? Max joias, né? Tanto brinco grande, quanto colar grande, porque vai tirar um pouco dessa atenção da barriga, e vai dar mais elegância, mais charme pro look. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem mais alguma dica de look, de alguma coisa que eu não falei, quiserem que eu mostre mais alguma coisa, só deixar aqui embaixo, nos comentários, que eu vou amar responder, ver e tudo mais, e vou gostar muito da participação de vocês. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, se inscrever aqui no canal, clicar no gostei, pra eu saber que você gostou desse tipo de vídeo, ok? Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!